Muita gente fica me perguntando se eu invisto em Bitcoin, quanto eu tenho em Bitcoin. Então, nesse exato momento, eu vou te falar exatamente por que eu não invisto em Bitcoin. Por que eu não invisto em Bitcoin? Sabe o que é a verdade? Simplesmente porque eu nunca parei pra poder pensar sobre isso. Não tem uma razão lógica. Talvez você esperasse uma super resposta bem profunda da minha parte, que eu não invisto em Bitcoin. Por isso, por isso, por isso que é aquilo. Porque existem 10 lugares mais proveitosos, isso e aquilo, pra poder investir. Mas sendo bem sincero, isso é uma coisa até que eu quero falar pra você do fundo do meu coração. Existem coisas que a gente acaba não fazendo porque a gente não parou pra pensar. E eu recebi essa pergunta muito forte essa semana por várias pessoas. E eu comecei a parar pra pensar, eu falei, peraí, por que eu não invisto em Bitcoin mesmo? E eu não cheguei numa conclusão. Eu falei, agora eu vou começar a estudar mais profundamente sobre isso. Apesar de eu ter muita gente que sabe muito sobre isso no meu ciclo de amizades, eu nunca investi em Bitcoin e nunca me aprofundei sobre isso. Apesar de eu saber bastante coisa, eu poderia saber muito mais. Duas coisas que eu quero falar pra você a respeito dessa questão, não do Bitcoin, mas de coisas que a gente não para pra pensar. Muita gente vai falar sobre muita coisa pra você. A coisa número 1. Não quer dizer que só porque todo mundo tá falando, todo mundo tá fazendo, você tem que fazer também. Às vezes você faz várias coisas que funcionam. E eu, durante muito tempo, caí no erro e na besteira de fazer tudo que todo mundo tava fazendo. A cada nova coisa que me falavam, ia lá o Thiago fazer e tudo mais. Então, se você tá fazendo coisas que estão funcionando, é claro que você tem que ter o teu olhar aberto. Mas não sofra da ditadura das novidades. Cuidado com a ditadura da novidade. Ah, tá subindo, tá crescendo, tá isso, tá aquilo. Mas você investe em imóveis, você faz isso, você faz aquilo. O que você tá fazendo? Talvez os investimentos que você tá fazendo estão te dando muito resultado. Talvez você pode aprender mais sobre Bitcoin. Talvez você pode aprender mais sobre imóveis, sobre fundos imobiliários, sobre outros investimentos. Mas a questão é a seguinte, não se desespere só porque todo mundo tá falando sobre. Esteja informado, esteja inteirado. E se for interessante, invista. Mas não sofra da ditadura da novidade. E a segunda coisa é, existem coisas que a gente não para pra pensar sobre elas. E por isso a gente acaba não fazendo. Então, às vezes é interessante a gente parar e reavaliar algumas coisas. Eu tenho um bloco de notas onde eu anoto todas as minhas ideias. E vez ou outra eu paro e olho pra essas ideias pra dar uma revisitada nelas de coisas que eu posso fazer, coisas que eu posso implementar. Às vezes tem coisas que estão ali arquivadas, que você não fez elas, que você não tá fazendo, que são coisas que você poderia fazer, mas não tá fazendo. E são coisas muito simples de serem implementadas. A gente tem que parar pra avaliar algumas coisas, às vezes. E por muitas vezes não tem uma razão específica pra gente não fazer. A gente simplesmente só não tá fazendo. Por que que não tá fazendo? Porque não tá, porque não parou pra pensar sobre isso. Comece a analisar algumas coisas, revisitar suas ideias, que talvez podem ter ideias, coisas que você poderia fazer, que estão simples de serem implementadas e poderiam te dar muito resultado. Por que que eu decidi fazer esse vídeo falando desse jeito pra vocês? Justamente pra gente mostrar que não existe um mundo perfeito. Todas as pessoas que você acompanha, todas as pessoas que você segue, muitas delas tem coisas que podem ser melhoradas, tem coisas que podem investir, tem coisas que podem implementar. E não existe o mundo e o cenário perfeito. Quando a gente percebe que a gente pode aprender mais, que a gente pode crescer mais, que a gente pode reavaliar os nossos conceitos e as nossas ideias, a gente abre espaço pro crescimento nascer. Fechou? Então é isso. Só tô aqui abrindo meu coração pra vocês sobre o Bitcoin. E vamos pra cima, eu vou começar a estudar mais sobre isso. E com certeza, vou ter uns bitcoenzinhos aí na conta, num futuro bem próximo. Fechou? Beijo, tamo junto. Vamos pra cima que o topo é nosso. E a gente se vê aqui no YouTube, nesse mesmo canal. E é o que, Brasil? É nóis.